Pesca, porquê? Porque é a minha paixão. Não te senti feliz, não te senti útil para a gente acabar. José Augusto Duarte, município de Paseca de Marlizes, 68 anos, mora na Lazarete, zona de São Vicente, armador, mestre de pesca e pescador. Para mim, eu levantei um dia na mar, para o Wilson, onde tinha os barcos, espia o que tinha que fazer, para a oficina, espia a reparação, pensaram se tem falta de mim, que os outros armadores ou pescador dão dicas do que eles tinham que fazer. Esse problema ali, no estudo de pesca, tem problema, mas o problema mais grave é falta de financina. Eu queria continuar na Amster, e da finalidade naquele barco que eu tinha lá na Estelha de Navarro, que era o 25 postos de trabalho, aquela que é a última coisa que eu queria fazer, anos de novo. Eu moro na Bela Vista, na prefeição e venda de peixe, diz que eu tenho 12 anos. E no dia a dia, eu compro piso nos barcos, a tonelada, eu congelo para o lado de nós. Eu compro no escuro, eu vendo na rua. Os barcos vêm, eu compro um piso fresco, eu vou para lá fora para vender. Minha mãe e filha. Mas se passar tchau, Maria também. Porque se vai comprar aquele peixe, às vezes compra um caixa de peixe, às vezes cinco a mulher está perdendo caixa de peixe. Por isso que eu não criei associação para tentar ajudar os mais novos. Dê-lo onde ela me dê-lo. Está perdendo peixe, que este gosto está mais de seu, é cavalo hierarquietum. Ele é um peixe mais preferido. Muito gostar é de cavalo, muito preferir é como o Iverte, um macumelo grariote. Ele é bom, saudável, para ser útil. E aí 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 E aí